Bom dia, uma bela amada, como vai? Eu vou te dar suíte à ciência de l'enrichcimento de Wallace e de Waddle. E hoje, nós vamos estudar a parte 3. E eu vou proceder diferente da parte precedente. Eu vou te dar o essencial, o que você precisa de compreender. Poder metter em pratica, compreender essa lei de l'enrichcimento e poder mudar de vida. Todo mundo pode formar coisas em sua pensão. E, em imprimir sua pensão sobre a substância em forma, provoca a criação do que ele pensa. O poder de pensar. Essa substância sem forma que penetra, absorbe e amplia toda a coisa em espaço. Ela é presente em nosso mental e em tudo. É como uma... Vou dar uma analogia aqui de um pixel. Você vê um nuagem sem forma e, de repente, ela começa a prender forma. É assim que as coisas se formam. Então, nossa realidade, ela não é fechada. Aprendemos, juntos, a conhecer as lois da ciência de l'enrichcimento para poder realizar nos rêves e mudar de vida. Parte 3. As oportunidades são elas monopolisadas? A pessoa não demora pobre porque toda oportunidade foi retirada ou porque outras pessoas têm monopolisadas as riquezas e as barricadas. Se você começar a agir de uma certa maneira, você pode, bem-tô, realizar tudo o que você quiser. Uma abundância ilimitada de recursos e oportunidades é disponível para quem agir de uma certa maneira. E isso significa que ele precisa seguir o sentido do coro, ou seja, de não agir contra o coro. As pessoas em dificuldade não são limitadas pela situação que elas atravessam. Não há uma situação definitiva. As pessoas se encontram lá onde eles se encontram, porque eles não agirem de uma certa maneira. Os povos serão ricos a partir do momento que eles começam a agir de uma certa maneira. A lei da fortuna é a mesma para todo mundo, e é preciso compreender para poder se tornar ricos. A pessoa não é mantém na pobreza por uma penuridade de riqueza. Ele não há mais que mais para todo mundo. Ele há muito de recursos de todas as coisas, para que todos os seres sobre a terra vivam em uma casa confortável, para que todos os seres sobre a terra portem os meus habits e vivam nas melhores condições possíveis. As reservas visíveis são praticamente inepuisáveis. E as reservas invisíveis são realmente inepuisáveis. Tudo o que vocês veem na terra é formado de uma substância originária da qual tudo provém. As novas formas são constantemente fabricadas, sendo que as mais antigas se dissolvam. Mas todas essas formas são adotadas por uma coisa única. As interessões das novas formas são sempre tentando se manifestar. Porque é o momento de uma prisão que se trouva na nossa novela maneira de agir. pensar no que nós desejamos e não para as dificuldades que nos atravessamos. E pensar nisso no momento presente. Isso não se projetar quando eu serei rica, quando eu serei saudade, quando eu serei amor, eu serei rosa. Não! Se sentir amada, se sentir guarida agora, se sentir rica agora. E agradecer por isso. E cair o fato de uma realidade disfuncional que não é compatível com esse estado mental. É isso o mais difícil. Controlar essas pensões. Para cair o que se presenta nos cinco sens. E se concentrar de forma inabalável à nossa verdade mentira. Não há limites ou reservas da matéria em forma ou da substância de origem. O universo é composto, mas ela não foi utilizada completamente em sua totalidade para fabricá-la. Os espaços dentro e entre as formas de universo visíveis são impregados e ampli da substância de origem ou matéria em forma. A matéria primeira de todas as coisas. Um número de 10.000 vezes igual a o que foi fabricado por uma letra. E mesmo assim, nós não poderíamos apoiar as reservas da matéria primeira universela. Por consequência, nenhum homem não é pobre porque a natureza é pobre ou porque não há suficiente reservas em circulação. A natureza é um entrepôs inépuisável de riqueza. As reservas não virão nunca a mancar. A substância de origem é viva de energia criatória e ela é constantemente em torno a produzir mais de forma. Lorsque a reserva de materiais de construção se puxa, d'autres são produzidos. Lorsque o sol é puxa, ao ponto que a nourritura e os materiais de confecção não poussam mais, ele se produz um renovamento de esse dernier ou a criação de novo sol. Tudo o or e o dinheiro foram expostos da terra. E se o homem se encontra sempre em uma fase de desenvolvimento social onde o or e o dinheiro são necessários, ele será produzido mais devido a partir da substância em forma. A substância em forma responde aos precisos de o homem. Ela não o deixará sem ressources. É verdade para o homem coletivamente. A raça em conjunto é sempre abondamente rica. E se os indivíduos são pobres, isso passa que eles não agirem de certa maneira que rende o homem individuo rica. A substância em forma é inteligente. É uma substância que pensa. Ela é vivante e sempre poussada para um surcro de vida. Então, é isso, minha bela amada. Essa certa maneira de pensar, é pensar em acordo com o que nós queremos e não em acordo com os desfunções que estão presentes na nossa realidade hoje. Voilà! Eu te disse a très bientôt por nossa próxima video parte 3. En attendant, se tu és ici avec moi e se tu é uma sete série, deixa teu like, partaja e a très bientôt! Namastê!